Alô você! E aí, professor, tudo bem? Como é que tá as aulas remotas? Complicado, né? Principalmente para fazer chamada. Então, se liga nessa dica. Eu vou passar para você como montar um formulário no Google Formulário para você montar a sua chamada diariamente. E você só precisa montar uma única vez. Então, se liga que depois da vinheta eu te explico tudinho. Bom, pessoal, como vocês podem ver, eu já criei um formulário aqui. Já coloquei um nome em cima, registro de chamada. Já coloquei uma descrição, resposta à chamada de hoje. Agora, eu vou nessa parte que tem essa engrenagem e vou colocar coletar e-mail, recibo de respostas e sempre receber respostas. Pra quê? Pra quando o aluno terminar de responder a chamada, ele receber uma confirmação. Outra coisa muito interessante é você colocar limitar a uma resposta. Só que todos os participantes devem possuir login do Google. E quando coletar e-mail, significa que eles vão colocar exatamente o e-mail no qual eles estão logados. Essa é uma outra forma de verificar a participação do aluno. Pronto. Então, pessoal, depois que nós configuramos o formulário, eu já coloquei aqui as perguntas. Tente observar aqui. Nós temos aqui, eu coloquei o nome do estudante. Importante colocar isso aqui de forma obrigatória. Em seguida, eu coloquei a turma. Uma pergunta de múltipla escolha. Múltipla escolha. Obrigatória. Obrigatória também. E a última pergunta é colocar a data. Feito isso, agora você coloca para enviar. E aí vai aparecer neste campo. Coloque aqui, ó. URL curto. Copia. E guarda pra você utilizá-lo lá no Google Meet. Então, vamos lá pro Google Meet? Então, pessoal, agora criamos nosso formulário. Você já está na sua sala de aula. Finalizou a aula, você vai pedir para os alunos responderem no chat exatamente aquele formulário que você fez. Só colocar no chat e enviar. E falar para os alunos. Respondam este formulário. Agora os alunos vão responder o formulário. respondendo todo o processo. E-mail, nome, a turma e a data de hoje. E envia. E já aparece o registro da chamada. Agora vamos lá no formulário verificar como ficou estas respostas. Então, pessoal, agora com relação às respostas do formulário, a gente pode verificar por aqui. Ou para ficar mais simples e mais organizado, abre uma nova planilha, onde vai estar registrado todas as presenças. Clique na primeira linha e, em seguida, clique em criar filtro. Qual a vantagem disso? A vantagem é muito simples. Você pode verificar aqui por e-mail, pelas turmas. Por exemplo, eu tenho duas turmas, A e B. Eu só quero a turma A. Então, eu retiro o B e eu consigo verificar todas as respostas da turma A. Com relação ao nome do aluno, o e-mail do aluno, a data que ele fez o seu registro, assim como a data que ele colocou naquele dia. Eu, sinceramente, espero que vocês tenham gostado disso. É uma maneira bem simples de fazer e você pode, em todas as aulas, mandar exatamente esse mesmo formulário com todas as suas aulas. Simples, não utiliza nenhuma extensão e facilita o seu trabalho. Espero que você tenha gostado. Se gostou, deixe sua curtida e compartilhe a todos os professores que vocês conhecerem, beleza? Um abraço a todos. Valeu!